É só receber nessa semana a declaração do ITR, Imposto Territorial Rural, né? O proprietário deve reunir a documentação para não perder o tempo limite para declarar, né? É prazo na Receita, é prazo, né? Tá aí a reportagem balança. Investir em terras e propriedades é considerado seguro e valioso. Para aqueles que têm patrimônio rural, chegou o período de pagar o ITR, Imposto Territorial Rural. A Receita Federal já começou a receber a declaração. O ITR é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, de competência da União, de apuração anual, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de imóvel por natureza, não compreendido na área urbana do município. Seria o correspondente do IPTU, de competência dos municípios. Todas as propriedades rurais que não estejam na área do município, né? Estão, todos os contribuintes estão obrigados a apresentar a declaração de ITR. Para organizar a relação com os documentos exigidos, o primeiro passo é o imóvel estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural e na declaração constar o número do recibo de inscrição. A declaração de ITR deve refletir a exploração do imóvel no ano anterior. Então, o contribuinte deve ter os documentos de produtividade da propriedade, a produção da propriedade, exploração da pecuária, para fazer a correta apresentação da declaração. A Receita Federal aqui de Governador Valadares espera por 180 mil declarações de imposto territorial rural. Os proprietários têm até o dia 30 de setembro para entregar a documentação. Quem não apresentar a declaração do ITR no prazo, ou seja, até 30 de setembro, está sujeito a uma multa por atraso equivalente a 1% ao mês do calendário ou fração de atraso, calculado sobre o valor total do imposto devido, não inferior a R$ 50,00. Ou seja, a multa mínima no caso de atraso é R$ 50,00. O tamanho da propriedade e a utilidade da terra são critérios para calcular o valor do ITR. Quanto mais produtiva ela for, com atividades de agricultura e pecuária, por exemplo, menor o imposto. Donos de terrenos inferiores a 30 hectares e que não tenham outro imóvel estão isentos do pagamento, mas precisam declarar o território à Receita Federal. O presidente do Sindicato Rural destaca a atenção que proprietários e contadores devem ter na declaração. Os produtores rurais precisam ficar muito atentos com seus contadores, para que ele faça uma declaração justa, mostrando que a terra dele tem um grau adequado de produtividade. Porque quanto menor a produtividade, maior será a taxação do ITR. Se o produtor rural tiver um grau de utilização da terra muito baixo, a terra dele fica sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária. O governo federal pode desapropriar aquela terra dele para reforma agrária. Então é muito importante ficar atento para isso. Às vezes a pessoa não dá atenção para esse cadastramento e isso pode virar um mal contra ele mesmo.